e não me fumar e é nada que eu vou dar o filho da puta esse foi feio é fabuloso ver em e aí 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 e nada 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 TV devagar na barulha na parada aí ó vamos ver agora a partida aqui é coisa linda e aí Vamos ver essa parada de sucesso aqui, hein, doidão Vamos ver aqui Os times da AF Eita, a FDUVAS É o CERRAL O MOD Vamos só ver aqui Já joguei aqui com a maioria, Rafa Eita, cadê o Vinicius, velho? O Vinicius não vai jogar não, Fefe O Felipe não tá lá Tá o Pife, o Rafa, o Fides e o Puff Da BK O Vinicius não se encontra Guga, linda E o senhor amando O Cuficha Já joguei O Hélio, o Balão, joga mãe O CERRAL, MOD Eita É o CERRAL, o CERRAL mesmo? É o CERRAL, é o CERRAL O CERRAL entrou nas Luas Grandes É o CERRAL, menino O CERRAL entrou nas Luas Grandes agora É BOSTA É o INDA É o Tio Sam O Tio Sam joga bem, velho Já jogou contra eles Joga bem pra caralho E aí, se o áudio aí se tá bom Você tem que aumentar Dá uma analisada no game Vamos esperar começar Tem que ver se vai dar retorno Do jogo, né? Também, né? Você tá com os home-teater tudo aqui Vai ter que dar uma baixada Só do bichinho do home-teater No áudio tá bom, né? Então tá ótimo Vai dar retorno Calma O cara pede pra mim fazer uma coisa E depois já manda eu tirar Só pra ver o som Como que tá, velho Faz tempo que ele é no lugar, velho Agora vai começar só com o canalinho Vamos só ver agora Nessa papaga Erro Dá uma analisada aqui Na fechada da internet Vai começar A partida já começou atrasado Foi mal aí, gente Comi, gente Tava trampando Cheguei, não tava configurado Esse trem aqui, velho Você tá maluco, velho O que eu achei é só no bagulho aí Tipo, assistindo Só que sem som Pode ver se vai tá tudo em ordem Se vai parar Porque, infelizmente, aí Formatou o computador E saiu todas as configurações Tá ligado? Mas a gente tá voltando aí Pro pé direito aí E a nós que voou E a nós que pancadaria aí, doido Quero ver muita bala aqui, ó Aqui já tá quase fechado Só tá faltando uma anta aqui Eita, vamos ver A maioria aqui é tudo da A F, velho E o senhor Só tem a F Só tem a F Você tá maluco, velho Vamos ver aqui Quem que é os meninos de ouro Que vai acabar com tudo Nesse canal Salve cachorro Ó o Pife, meu filho Ó o Pife, ó o Pife O Pife fala do churrasco Mas não convida Lembra do Pife, né, Pedrão? É É um vagabundo Você trata de fazer um churrasco Pra nós E lá comprar no açougue Aquela de carne bom bife aqui, ó E vamos fazer churrasco, menino Seu vagabundo Ai Nunca tá, meu Meu chapéuzinho do Alox Meu chapéuzinho do Alox Já tá aqui Esse chapéuzinho Tá no jeito demais, moço O chapéuzinho já tá no jeito Eu quero só ver O que vai acontecer Nessa parada Se você é essa aí, gente É que eu não coloquei Meu traje aqui De Free Fire, tá ligado? Tem o óculosinho também Tá tudo aqui do lado, velho Tá tudo aqui Meu kitzinho, tá ligado? Porém Porém, né Chegou atrasado o trampo Ô Pife Ô Pife Ô Pife Você não é comida japonesa É meu como você Com meu pauzinho, tá? Tá escutando, né? O pistola fraca Aqui eu vou pegar o Pife Que jeito, tá ligado? Rapaz do céu O menino é bravo O menino é bravo Eita Nem tá assistindo, hein, Pife Eu quero ver só Se você vai cagar Nessa parada de sucesso aí, hein Doidão Não sei não, hein Hum Esse Pife aí É uma armadilha Rapaz Vamos só ver a pancadaria Meu filho Quero que comece logo Esse trem aí Eita Da iniciada essa pancada aí Começou Você também aí Agora, né Vamos lá Hidra Eita Tinhoso Eita Que longe Ai, meu Deus Essa ilusão Passagem não sou Não era pra salição não, mo E se dá retorno Coloca o fone Só pra ver se vai dar retorno do jogo Pt Coloca o fone E se vai dar retorno Ah, eu caguei Depois eu vi E se vai dar retorno Mas vai ver se ela está 5% segura Aqui, hein Estou escutando os caras Aqui Estou escutando os caras Aqui Eu vou multar Já multei Eu não quero conversar com ninguém Só eu Só eu Retorno ou só o do jogo? Não Dos caras falando Não, sim Dos caras falando Mas você está dando dois tipos de retorno Tipo duas balas comendo Você não entendeu o que eu quis dizer Dá uma voltada no vídeo aí E vamos ver se está dando retorno Você não entendeu ainda O que é o retorno que eu estou falando Tipo dois som de tiro Tá ligado? Não Ó Coloca aí Não, se não está Beleza É que eu não sei se está capturando Está caindo aqui Tira LNT Está caindo aqui nos trilhos Safadão Balão aqui Está caindo aqui Balão que voa Quero ver Olha o Ceará Olha o Ceará Olha lá Vamos cair aqui Em Brasília Já estão querendo pancadaria Eu quero ver agora Quem está caindo em Brasília Quem está caindo em Brasília Fala comigo Fala comigo Fala comigo Olha quem está caindo aqui Está de tirolesa Está bugado Agora eu quero ver É pancadaria Estou marcando aqui Tem muita gente que está em Brasília Eu quero ver Quem que vai dar bala Quem que vai ser o primeiro boot A morrer Eita RB MC Menor Eita Eu preciso de ajuda Cadê Nostérmica Cadê Nostérmica Fefe Japones Todo mundo Com o chapeuzinho chinês Cadê É o Cerol É o Cerol Meu filho Chinoso Cerol Indra Xixi Sei lá o que É o Cerol Vai ficar em Brasília Quem caiu em Brasília Ia dar bala primeiro Vixe O que aconteceu A internet caiu do menino Olha lá a internet do menino Me ajuda Me ajuda meu filho Foca aqui meu filho Filha da puta Foca aqui desgraçado Olha a boca Infeliz Agressão Gente Já vamos processar ele Já Agressão Contra o Contra o Contra o Contra o Contra o Contra os animais Ih Já tem locação Aqui O que que é isso Eu tô interessado É o Cerol Opa Opa É o Fedor É o Puff Fedor O Puff Piff Tique Lindo Dandy 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 Rapaz Não é Dandy Não é Dandy Larga a mão do seu analfabeto Seu burro Tá todo mundo sob controle Todo mundo do chão aqui na paciente Olha ele ó Mano O time da BK tá aqui O time da BK tá ali perto Quem que sobrou ali em cima É o Puff O Puff sobrou ali em cima É meu Puff Já vai ter trocação ali com o povo De quem que é São medrosos São medrosos Balão É não Será que ele tá atrás Ixi Rapaz do céu Balão já tá aqui embaixo Tá nas costas Tá nas costas do BK Tá na sua frente Você vai trocar contra BK E BK não é mole não Não Ele tá nas costas do BK Olha lá Aquele elo lá vai encontrar o Cusa Vai encontrar o Puff Segou E o Não vai encontrar o Fedor O Fedor tá atrasado Fedor meu filho Sai daí Fedor Vai tomar tirinho já O Fedor Vai tomar tirinho Eu já vou ficar olhando Porque vai tomar tiro Olha lá Já tá ouvindo panela Já era Engoliram Engoliram o Fedor já Já pegou Vai matar no facão Vai matar no facão Que não tem paciência não Minha Ó Ó Ué Ah na primeira Eu acho que não pode matar Pode matar E eu tô acertando Eu não sabia das regras É que eu tô acertando Eu já tô narando aqui Eu falei pronto Agora morreu na panela Eu também Eu falei assim Fedor Agora já era Já era Ah pai do céu O Fedor foi pro pau Apelão Vamos deixar like Olha apelão Vai Apelão Deixa like Opa 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 Meu filho Não tô compreendendo mais Nada desse joguinho Infelizmente não tô entendendo Não tô compreendendo Agora você vai falar O povo da AF morreu Mas tem um monte de povo da AF Aí fica complicado Não O mais complicado Serol Serol já foi Serol já morreu Eu não tô entendendo Se podia trocar ou não podia Porque ele deu bala E lá no outro lado da BK não Oi amizade É Já tá mandando no WhatsApp Ele é um pelo jeito aqui ó Tá no WhatsApp Tá mandando mensagem Porque viu a skill Tá perguntando no grupo Gói 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 Tá rolando treta O B.O. é o seguinte Pode ou não pode matar Volta aí juiz Conversa comigo Tem que me mandar as regras Essa porra Aí ainda Tem que me mandar o bagulho Pra quitar Não quitar Eu não vou deixar like Porque eu não tô sabendo de nada E é isso aí meu filho Não dá pra entender O que aconteceu agora Panela Ó o Smith O Smith joga pra caramba Tô te telando sempre Não sei não hein Tô telando Bicho aí parece Parece que é brabo Não sei não hein Não sei não Pode ou não pode dar treta Acaba mandando mensagem O Elião Ele já procurava brigar Não Falou assim Não Pode atirar Então vou matar esse cara Tô procurando a treta Tô procurando a treta Meu filho Malhotra Eu acho que se podia matar o fedor O fedor ficou fedido mesmo agora O Elião tá no WhatsApp ainda Ele é um tá no WhatsApp Ele tá mandando mensagem aí pro povo Isso não é possível Você pode matar ou não pode? Tô Ai Tô se servindo Caiu a internet Eita Eita Internet da Xuxa X-treino Meu filho Agora eu tava até afogado Até que eu ia fumar isso aí Na erguile E acabou com Jesus Alô Pois não Quem que é? Oi Mas Já trocaram o tiro aqui Já mataram Muita gente aqui Ah Entendeu O que aconteceu? Entendeu Não foi entender nada É que é o seguinte A hora que fechou a primeira Não pode Não podia Ninguém poderia trocar Até a primeira Você ia fechar Entendeu? Ela fechou Você viu que ela já fechou Aí os cara matou Deu bala Aí os cara deu bala no outro Aquela hora que o fedor tava sozinho lá Fedor Era o fedor Tava aberta a safe ainda A safe tava aberta ainda Por isso que não atiraram nele Tava fazendo sentido Ó a galerinha O juiz livrou aí Condenou Fez a sentença Explicou pra nós Que a primeira safe não podia E é isso aí galera Vamos com a melhor Eita Aquele cara tá achando Que o carro é o que? Ô fedor Sai daí Não tem asa não Você tá louco Vai correr É uma corola Agora vai O Zyberman Você tá louco Cadê que o outro aí? Já vai Eu vou errar Pra não ter caminheta E arrobar o carro Foi o feminino Que joga muito da BK Opa Vamos ter trocação Luke Tá franqueando Vai dar bala LMT contra quem? LMT contra quem? Matou já Matou o povo do mod? Mod? Pessoal do mod Ó o cara fez o que ele gracinha Foi querer matar no facão Pode Calma aí Ô pivete Pela boca Isso aí Tem que Corno cotonete Quem tá falando Na linha aí? É o tem? Tem o que? Tem piriquinho Nossa pacadaria Quem que foi Esse filho de galinha Que me ligou O que foi? A voz é diferente Falou o que? É atendimento ao corno Atendimento ao corno Rapaz Não faz isso não Ai coitado O giro do trecho Bom que eu já sei Bom que eu já sei que eu sou corno E esses aí que não sabem A minha deve tá chifrando até a outra hora Opa, opa, opa O que que é? Opa Eita aí Vai apelão Virou Se fechou Toma Toma Ixi Não sei nem pra quem Já finalizaram mais um Vato né Tá perdido Igual sem um tiroteio É isso aí O cego O cego ainda Ainda consegue Dar um tiro Em V Mas não sei não Você não tá nem vendo Rapaz Tô que você nem vê mais Gente Faz um por cento Esse negócio né Tem que fazer A gente não tá na rara Nem quer falar nenhum nome do jogador Nessa paracadaria Olha Os caras não colocam não Hzinho Olha isso Hzinho Tá tudo Hzinho HBzinho HBzinho Rapaz O cara tem HV HB Menino HB 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 Lee Manda um salve pra ela, Pivete. Que rapariga. Pra ela é quem? Pra ela. A dona Z? Para de falar da dona Z. Pra costa, pra costa, Lau. Vai dar pra costa, vagabundo. Vamos procurar três. Opa, tá tomando as costas. Tomando as costas. É aqui, ó. É aqui. É tudo ponto da AF. AF contra AF. AF não. É AF. AF. Coloca AF. Maestro. Vai tocar muito. Opa, tá caçando tatu. Tá caçando tatu, caramba. É doido, hein? João Paulo, João Paulo. Olha lá, ele vai caçar tatu de novo. Vizendo, vizendo. Homem de pintor. É pintor esse cara aí. Faz umas obras de arte muito lindas. Toma, capo amarelo, meu filho. Toma, capo amarelo. Qual delas, Pivete? Qual delas? Você tem mais do que uma? Pera aí, eu vou chamar a senhorita Daniela. Fou na água. Ele é peixe agora. Virou peixe. Olha. Virou peixe. Sabe surfar. Tchau. 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 briga. Tchau. 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 de grilho, mas pensa num cara bonito e legal. Eu gosto desse cara, hein? Eita. Esse pivete eu vou falar a verdade, cara. Olha lá o que ele falou, PP. Já tomou. Já foi deitando. Ficou no cais. Ficou muito em Brasília. HZzinho, sei lá o nome deles. Já foi doido do HZzinho. Três do HZzinho. Sobrou só o HZzinho. Espero que o filho de rapariga que me ligou, que me chamou de couro, espero que seja conhecido. Se não vier, vá. É, Gazzinho, você tá morto, meu filho. Vai com o gás. Vai com o gás, meu filho. Faz a dancinha, faz a dancinha. Faz a dancinha, eu dou um like. Faz a dancinha. Antes de morrer. Não vai morrer, não? Esse é o tal do brasileiro. Não desiste nunca. Sai do seu lar, filho da puta. Sai do seu lar. Dá assistência até aí. Pô, eu não vou pagar seu salário. Já não recebo meu salário. Tá tratado mais de mês, já. Tá tirando gel. Meu filho, olha pra esquerda, meu filho. Vamos, tchau, brigado. Pronto, não olhou pra esquerda, meu filho. Tchau, brigado. Olha pra esquerda, meu filho. Ó, quatro minutos. O quintor já fez. Quintor de obra. João. João, pé de feijão. Tá tomando tiro da Maria. Aqui tá tranquilo. Aqui tá fundido. Esse daqui tá fundido. Vai atravessar essa seca. Vai, sobe. Eu quero ver um carro. Vai, olha a qualidade. Fala, bicho. É brabo mesmo, hein. Você deve deixar de capã, filho. Tô bem posicionado aqui, hein. Essa garotinha segurão legal. Alô, quem que ele tá falando? É, meu filho. Bate o clono. É o clono. Ainda bem que é você, clono. O que é o satanás? Só funciona na mão dos outros. Tchau, do finalizou. Maestro. Olha lá, tchau. Puta. Já foi. Joga a cainha. Maestro. João, pé de feijão. Tá embaixo. Botou um gel. Dá o tomatinho da Maria. Ô, Maria. Modéstia. Dá o tomatinho do João, mano. Tchau, brigado. Errou, não é o gato não, enfim. Vai, Elgato. Vai, Elgato. Vai, Elgato. Tomou os três capas. Meu filho do céu. Meu Deus. Que grana. Ô, o cara deu três capas nele, Tony. Não, o cara deu três capas nele, mano. Ele tomou o famoso três capas. Rapaz, é rápido na partida. O capa dele tá inteiro. Rapaz do céu, que capa foi isso, mano. Tem um capa no dedão do pé, tá ligado? É a cabeça do ele, não. Virou saci pererê agora, miséria. Com a mão dele. Ele ficou, velho. Tinha uma pedra ali, tá ligado? Vamos voltar pra trocação. Que os da equipe tá fazendo. Bom, vamos ver com quem vai sair dessa qualita, né? Tá tomando bala, tá equipando. Rafa, já caiu. Não vai ter como levantar ele. Já ficou pro gás. Foi eliminado. Fiedou. Backup. Meninas, eles vão fazer tudo, gente. Não vai ficar na posição, não. Pegar esse cara aí, meu filho. Vai pro... Backup? Vou ficar aí. Vai, meu filho. Vai, pif. Vai, churrasco. Já toma meu like, meu filho. Vai, meu filho. Não tem mais gelo. Você contra uns quatro. Bota gel, meu filho. Não tem mais gelo. Tem, tem mais. Já era. Já tomou, foi finalizado. Já era, meu filho. Terminaram o segundo. Jogaram bem. Esquad inteiro, viu? Oito quilos, meu filho. É o carinha do lance? É o carinha do lance? É o carinha do... Não, foi embora. Foi embora. Tinha dois lanços, então. É. E o filho? Vamos para nós essas teleprestativas aqui. Não, não bagulho. O cara do lance nunca mais pega isso, pelo amor de Deus. Você é horrível, meu filho. Nossa, misericórdia. Você é horrível de lance. Não, esquece. Esquece. Não pega mais, não. Não pega a lança, não. BK, vocês querem em segundo lugar. Vamos pontuar legal, fraga. Porém... Nenhuma kill? Nenhuma kill, velho. É doído isso, tá ligado? Vocês não tinham recurso ali no final. Vocês seguraram na guarita ali no final. Pegaram posicionamento, acertaram o safe, tá ligado? Demoraram muito para fazer a trocação. Infelizmente, não tinha recurso. Morreu todo mundo pulando na guarita, tá ligado? Não deram, não trocaram o tiro, nem clicaram. Então vocês devem dar uma luteada boa, velho, antes de ficar segurando muito ponto. Se seguraram aí, mas representaram a BK, tá ligado? O potencial top da BK, que é kill também. Pera aí, Pivete. O que o Pivete tá falando aí? E aqui jogaram muito. Porque, mano, estão os quatro vivos. Isso aqui é uma coisa linda de se ver no squad com quatro vivos, tá ligado? O El Serol, filho, não foi para os grandes, não. Isso aqui, ó, tá tudo errado, ó. Porque tá El Serol e o Koff ali do lado. Meu filho, essa é uma da outra. Você quer dar pros dois? Não tem como dar pros dois. Você só tem um toba. Só tem um buraco, né, mulher? Sim, oxe. Mulher tem um buraco, né? Ô, filho, tem penetração grupa. É grupa. Esse daí não sabe que muro que fica. É o toba grande. Tem que colocar, então. Sem penetração dupla, é o toba grande. E esses caras que mudam o nome, pelo amor de Jesus Cristo, velho. Como que você vai falar o nome desses caras aqui? Gzinho, Hzinho e HVzinho. HVzinho, velho. HVzinho, mano. Coloca, tô com hepatite, tô com AIDS, que é melhor que essas coisas aqui. Entendeu? Tô com AIDS, é melhor que HVzinho aqui, mano. Pura, velho. O Maestro jogou muito. Maestro foi aquele que derrubou de... AW? De car. Foi car 98. Deu um famoso capa no cara do outro lado lá. Depois derrubou o outro com a P40. Ele derrubou o cara com a car, depois puxou o P40 e agassou o cara. Aí ficou ele e o pintor aqui, o Venza. E agassaram, jogaram muito, velho. O resto, a maioria, a gente não deu uma analisada, né? Achou que não tava valendo treta, né? Ele não tava nem telando pra procurar treta. Ele tava obcecado no nosso ergueiro. Mas é isso aí. Vamos ver se vai ter uma voz. Ah, FVitor é fraco? Como que é aquele nome lá? É como que tava ali? Hactor? Sei lá. Tá em condições de ver, né, velho? O cara da coisa... Mano, jogou muito aquele cara do lance. Parece o vídeo. Você viu o vídeo que eu mandei no grupo lá da zoeira? Igualzinho. Me dá o tiro de lance também mesmo. Vamos testar. Vai lá, volta lá o cara lá. Espera aí, calma. Vamos ver. Tomisera. Tem mais? Vamos tentar filmar essa parada aqui. Mas se não tiver mais, o EF ainda vai jogar um fino do grosso aqui. Também dá uma aquecidinha. Ok. O cara vai discutir a relação agora com a mãe pelo computador, velho. Ah, não. Deixa depois, moço. Depois você discute com ela. Aqui, Fih, ó. Olha o nome dos caras. A lista. Que vão concorrer lá. Que vai lutar pra tentar. Olha o tanto de vaga. Ninguém quer você colocar o nome. Por quê? Porque fácil não vai ser, né? Tem cara que já... Tipo assim, você já sabe. O C. Você vai entrar aqui e colocar seu nome? Você sabe que sua chance é basicamente zero, doido. Você vai tentar? Eu não entro. Tem nome direito. E eu não entro. Vê se eu coloquei. Eu não coloco. Por que não, doido? Felipe, a taxa de capa dos caras é 70%, 80%, doido. A minha é 49%, 50%. Aí, mano. Você pode jogar contra os caras. Você pode ganhar o bagulho, doido. Você não sabe, mano. Você não sabe o dia que você vai estar na inspiração, doido. Rapaz, nem entro. Felipe, você vai jogar, doido. Você vai ver depois. Eu vou jogar com os caras. Não dá, Felipe. Você não consegue. Não dá pra acompanhar os caras, não. É outro mundo. Tipo assim, talvez você ache que eu sou bom. Mano, você não viu essas porras, essas peixes. Não, você é mal menos. Então, mas você não viu esses caras. É provavelmente desconhecido, essas desgraças. Esses infernos. Ô, os caras, filha da puta. Ih, tá brava. Vai dormir. Momô vai dormir. Tchau, Bruna. Darme com Deus. Ah, eu não tô na live. Isso aqui é mais. Zoeira, parceira. Eita, sem café. Eita, peixe, tem má. Tem uma ótima noite, ratinho. Ele vai ter uma ótima noite. Bruno, pode deixar, ó. Fio terra, ó. Tá pra jogar. Te amo. Boa noite. Dorme com Deus. Olha. Deus. E... Ijusteano. Se cuida. Opa, bom trabalho amanhã. Ó, nem quer conversar com a minha manhã. Desculpa, já, ó. Eita, só a minha tapelã. Tomara que ela não tá de venda essa live. Não, eu vou mandar pra ela. Só pra ela vir. Ah, ele tá olhando de novo. Ah, já deu uma comida de rapa. Falou que ia meter o pé na bunda dele. Aí ele tá, ó. Ai, meu cara. Vai ter outra. Boa, boa, meu garoto. Boa, vai ter mais um, hein. Fica aí, gente. Não sai de sapo de xígue aí, não. Vai ter outra pancadaria aí. Manda e dê esse, hein. Obrigado, amém Nossa, que grossa Que grossa você, não? Vou mandar um coraçãozinho Ó, quem quiser me contratar, me contrata Tem apenas 5 mil por mês Eu tô vendo É 2,5 pra ele e 2,5 pra mim Eu quero virar um pro play Vou gravar duas também Pode melhorar Vou gravar uma câmera boa aí Pode transmitir Full HD Por causa da principal comentamento Tórtica Ó, misera Tinha que entrar na sala, antes que os caras começam Os caras é brabo, os caras é braço Vamos ver Vamos Confira o mar Opa, não já tô assistindo, hein, gente Vamos esperar as meninas entrarem É o serol, é o pif, é o É o coisa, é o sei lá o que Vamos ver HZ, HZzinho, HZ HZ Tudo Eu quero ver se você joga Você tá numa evolução muito grande Meu filho, você tá jogando um anto O que foi, cara? Dá um soco nesse cara, Cleio Esse cara tá chato Dá um soco nesse cara aí, doido Ele tirou a mangueira e foi puxar, mano Caiu, doido O bagulho caiu, mano Caiu, doido Caiu, doido Sério? É, fica dizendo a mangueira, mano Não faz isso O cara pilantra, mano Ah, não faz isso Não, não deu bom, não Fecharam a sala Fecharam a sala O que é o bagulho vai ter perdido O cara vai puxar essa roupa aqui O cara vai ter perdido Saiu 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 Ó, esse já vai tomar rabado, tá? O leiro Esse líder já vai tomar rabado Pô, vai chutar a bunda dele O líder da line Eu vou chutar o cu dele Porque você tem que saber falar com as pessoas E não pode maltratar Vão perguntar e certeza maltratou, entendeu? Nem deu tempo de olhar ali O que foi falado ali? Eu tenho que focar no rush e tal, não sei o que Tá sempre falando que o líder da line é expressar Essas práticas e não podem me dar Mas isso é muito diferente Ah, é uns tipos cê da vida Mas eu falo por se melhorar Olha só roupinha, você arrumou? Não é doido É roupinha eu sempre tive, só roupinha Só coloquei o chapéu chinês o meu ideal para quem quiser adicionar e para jogar com o pai o pai tá prendendo vai tá tremendo vai ter 49 se baixou baixou a 38 achou mudar a pele eu era da antiga BK da antiga BK da BK gente boa porém o pai tá focando competitivo agora o pai tá uma jogatinha aí chegou a hora solta o som eu vou brincar com o squad aqui vou brincar com o squad até o povo mandar a sala para mim vai ter mais gente sai dessa bichita não hein Eita vai ter mais mais uma salinha aí que vai cagar para mim que é um boot e a gente tá falando O que é que esse cara tá me fazendo? Vamos brincar um pouquinho aqui. Até eu quito, tô nem aí. A ranqueada deixa os caras perder conta, sou traiçoeiro. Vamos brincar, tô com o chapéu do samurai aqui pra... Deixa eu tirar esse raio-bando aqui que eu tô perdendo um pouco da vista. Tô com os olhos nem pá, mas tá bom hein. Vamos baixar o chapéuzinho pra dar um desfoco. Já vi um anto ali. Nossa! Eita! Já vai clicando que eu mando aquele famoso... Uma aqui, me salva! Me salva gente, me salva! Me salva! Me salva aqui! Me salva, MC Killer! Rapaz, o cara foi lindo aqui, hein. Vou compartilhar. Depois você vê o cara andou em gol, mano. A NASA não vem porque não quer, velho. O tal do brasileiro é filho de rapariga, ô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara, ele... Ele rola a gasolina do poço, mano, ó. Olha, olha. Olha, olha. O bagulho pra puxar a gasolina. Aí ele fez um... Tipo, do buraco no pé do bagulho. Aí ele encostava na festa no posto. Eu pegava esse... esse bagulho aqui, ó. E colocava a gasolina do posto, maluco. Cara desgraçado, mano DPI tá muito alto Tá muito alto o DPI Um gelzinho Caralho Foi para a filha, foi para a filha Não foi não, eu tô vivo Primeira partida, hein, gente Primeira partidinha, você tá meio travada Ainda E essa zona Tô sem o fone também, não dá pra explotar muito O louco O campivete, você mandou aqueles boizinhos ali Eu já me senti ofendido já, hein O moleque é brabo É brabo Eu sou brabo demais, gente Tomou o famoso 500k pra aprender a jogar, meu filho Vamos aprender a jogar Porque Não é assim que funciona não Vou aumentar pra crescinha de novo Vamos ver se o DPI vai aumentar Ô rap, tem como você criar três Amanhã Você cria três salas e ele vai transmitir Porque como eu tava na minha sala Eu peguei e tava respondendo eles no WhatsApp Fechou a partida, entendeu? Faz o seguinte Amanhã eu cria três salas daí Vai ter o mesmo x-treme E aí eu vou ajeitar o pessoal aqui Pode ser Tchau 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 Vai cair não, meu filho? Não vai cair não. Não vai cair não, meu filho? Não tô gostando disso não, meu filho. Fica padrão. Vamos lá. Então, infelizmente, não vai ter mais. Só transmitindo uma. Uma. Traz uma birra pra mim, Fefe. É, Fefe, não deu bom. Esse cara já fechou. Fefe, não deu bom. Já tomou. First blood. Double kill. Então infelizmente já era Não vai ter mais Só não vai parar por aqui Porque é a X-Line E é isso aí Amanhã E é isso aí Até amanhã Tchau, obrigado Agora a gente vai fazer o que Fê Fê? Comeu seu cu Não, isso é mais tarde A gente vai tomar uma cerveja Uma cerveja Uma narguile Que é daqui que eu não falei Você não fumou, azar no seu O primeiro que eu fiz O primeiro que eu fiz Você é casou com o bagulho Pior do que mamadeira Deixa eu fumar um pouquinho Já eu te dou Não vai fumar nada não Deixa eu fumar um pouquinho Esse dedo de corona aí De galinha Nossa, que dedo sujo Coz de cu da porra Acho que eu tava coçando um toba Nossa, você é muito fio Deixa eu fumar um pouquinho Doido Não vai fumar não, mano Pô Felipe, já eu te passo Vem passar o cacete Então tá Até mais Eu vou desligar aqui Porque se não É pra ele vai me processar Com esse vídeo Vou dar um pau nele Amanhã Não se esqueça Oito horas Em pontos Vai estar Tá vendo isso Umas Sete e quarenta Sete e meia Já vai estar transmitindo E é nóis E até amanhã E é só